Música Oi gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, hoje eu vou com meu pai Onde? Vamos levar essa menina Cortar a unha É Eu nunca levei ela a cortar a unha A unha dela tá muito grande E além de muito grande, é muito afiada gente A unha dela machuca bastante o braço da gente E... Então eu vou levar lá pra cortar a unha dela Eu nunca levei pra cortar Vamos ver como é que vai ficar Se vai parar de machucar a gente, se não vai Eu vou tentar filmar pra vocês E pra mim também Por quê? Porque depois eu que vou começar a cortar a unha dela Vou ver se tem a tesoura lá pra comprar no Pet Shop E eu vou começar a cortar a unha da Safira também Eu tinha feito pra ela um puleiro com lixa Pra ver se a unha dela machucava menos Mas ela acabava que arrancava a lixa do puleiro E a unha dela Por se acabava Não lixando Mas enfim Estamos esperando o voo vir Porque ele vai levar a gente, né? Porque sozinho não dá E eu vou tá tentando filmar pra vocês Ah! E também, gente, ó Eu vou tá levando eles no Pet Shop E vou ver se o Pet Shop pega eles Porque o pessoal tinha falado tudo que ia ficar com eles Mas ninguém veio buscar até hoje Eu tô morrendo de dó de eles ficarem nessa caixa pequenininha Porque eles já é tão grande Quando eles estavam pequenininhos Que eles eram filhotinhos ainda Tudo bem Mas agora, ó o tamanhão deles Então Não dá pra eles ficar mais um tempo assim, né? Então eu vou ver se o Pet Shop pega Porque eu já avisei três vezes o pessoal Viu? Vocês vão buscar Vai buscar Vai buscar E ninguém veio Então Eu vou ver se o Pet Shop fica com eles Beleza, gente? Então Até logo O que? O que foi? O que foi? Quem tá protegendo? Quem tá protegendo? Mas tá passando? Ei Não brinca Oi Tô indo coitar a unha Tô indo coitar a unha Quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá falando? Ai Ai Ai, ai, ai Ai, ai Quem tá vindo comigo? Cacá não gosta pegar você Ai, ai a safinha vai ficar com ciúme a safinha vai ficar com ciúme já está só isso aqui já está com ciúme já está com ciúme já está já está fica aí olha você vem comigo a safinha vai ficar bom olha aqui olha aqui não, eu sei que você quer vir comigo mas não posso deixa eu pegar você a safinha vai ficar bala olha aqui pega vem 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 espera aí espera aí espera aí espera aí não não solta 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 o ô fala oi cacá fala oi falar oi fala oi falar oi fala oi vaya oi vou lá seu filho oi cacá fala oi cacá oi cacá oi cacá olá? 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 olha essa aqui capaz de brincar ela é brava cadê a cacau? 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 oi só que ela não vai com ninguém também não quietinho amor será que se eu passar a mão nela melhor? melhor não ela vai ficar agora ela ficaria você por exemplo oi menina oi safira você deve usar o trim porque não tem necessidade de alicapar a asa não é só a unha? a asa está em ordem pelo jeito é igual a gente faz por ser bem comprida por aí mesmo assim não se tira muito mais não é bom cortar muito tamanho bom eu vou lixar depois tá? ah beleza se a gente chegou a colocar aquele buleiro com lixa pra ela mas não ela arranca tudo o lixo não adianta vai ser um bico forte tá fila calma calma uma nova uma nova aqui despecer essa antiga fica melhor de qualquer hora que passe uma base de esmalte você vai ver? deixa bem redondinho tá vendo? aham aham não 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 é legal não é legal Gustavo? então na verdade essa aqui ela é bem reforçada eu estou com uma nova aqui que é de cachorro na verdade essa aqui ó Ana tá bem grossa deixa eu ver se ela come até muito ó não é que eu vi uma vez que parecia uma caneta isso eu tenho aí faz barulho cara não funciona legal não funciona legal tem aí ó filha tá acabando filha tá acabando filha tá acabando filha vai embora deixa eu dar um acabamento com as coisas deixa eu dar um acabamento com as coisas tá acabando filha tá acabando filha tá acabando filha bom gente chegamos já voltamos ai deixa eu ver ela já tá cá com as coisas cortadas deixadas ela não quis fazer amizade com a KK né que chuto ai 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 e os hamsters ficaram lá no pet shop né amor beleza curioso então maravilhoso então vamos falar tchau vamos falar tchau vamos falar tchau 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 até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo até o próximo Tchau Fala tchau Fala tchau aqui Fala tchau aqui Tchau então Tchau então Tchau Fala tchau Tô muito boazinha papai Tô muito boazinha Não quero ir pra galho agora Não quero Tchau